Eu poderia ter que estar mentindo Fingi que esqueci A verdade é que Deus vai sonhar Em te devolver E pegou meu irmão, fui santo, elei É meu último, eu digo amor Loucamente assim eu só te amei Vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Meu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nós amamos, você sabe Eu poderia ter que estar mentindo Fingi que esqueci A verdade é que Deus vai sonhar Em te devolver E perdoe, eu não fui santo, elei É meu último, eu digo amor Loucamente assim eu só te amei Vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Meu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nós amamos, você sabe Vem? 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 Obrigado.